Bom pessoal, eu quero mostrar pra vocês agora uma obra que é da maior importância para o estado do Piauí, mas que está demorando demais para ser realizada. Creio que por descompromisso do governo do estado com a sua realização, com as crianças, com as mães, a maternidade evangelina rosa não tem mais nenhuma condição de continuar atendendo as mães que são parturientes. É uma coisa trágica, cerca de 250 crianças natimortas todo ano, sem contar a quantidade de mães, que é muita gente morrendo nas dependências da maternidade evangelina rosa. Essa aqui é a obra do Hospital Materno e Infantil de Terezinha. As informações do governo já estão na sétima laje. O orçamento dessa obra inicial foi de R$ 49,5 milhões do Ministério da Saúde. O governo do estado recebeu, no dia 19 de dezembro de 2011, a quantia de R$ 21,6 milhões, que foi a primeira parcela para essa obra. Que é transformar em hospital maternidade e isolar a maternidade evangelina rosa, onde morrem todo ano cerca de 250 crianças. Ou melhor, nascem mortas, melhor dizendo. E essa obra, segundo o governo do estado, vai ter um custo final de R$ 126 milhões. Mas o orçamento dela, como eu disse, R$ 49 milhões inicialmente, a primeira parcela de R$ 21,6 milhões foi repassada no governo Lula. E no governo Temer foram repassados mais R$ 17 milhões. O restante que teve, aí você chega a um montante aproximado de R$ 68,70 milhões. O restante dos valores, até o total anunciado pelo governador do estado do Piauí, deve ser de menos, eu não sei. O que eu estou vendo é que é uma obra que anda a passos de caga. Porque o pontapé inicial dela foi dado em janeiro de 2012. Deveria estar pronta em janeiro de 2016. Nós já estamos em julho de 2020 e caminhando praticamente para o final do ano. E olha aí como é que está essa obra. Bem lento mesmo o andamento dela. Só para você ter uma ideia, tem ali dois ou três trabalhadores lá. Então, no caso, esse hospital materno-infantil, que está sendo construído em Teresina, na Avenida Presidente Kennedy, ele começou no ano de 2012. Portanto, nós temos aí, do início, oito anos. A previsão para se entregar essa obra era janeiro de 2016. Em relação à data prevista para a entrega, exatamente quatro anos. Na placa, Pedro, você tem o valor estimado para essa obra de R$ 83,889,000. Mas é como eu disse, inicialmente, R$ 70,889,000. Mesmo com o dinheiro que foi mandado a mais pelo Michel Temer. E o governador fala em R$ 120,889,000. Portanto, eu acho que ele está prevendo algum aditamento. Porque faz muito tempo que essa obra está aí. Eu acho que passa muito tempo paralisada. Essa paralisação, ela traz uma depreciação. E isso é grave também. Uma demonstração de que há um descompromisso do governo com o cumprimento, inclusive, dos prazos. 120 dias para o cumprimento, só que na placa, não tem absolutamente o início da obra. Você só tem a grande informação básica, mas não tem o início da obra, que é para poder nortear a ação da população e do Ministério Público do Estado. Obrigado.